Batalha de Youtubers, Batalha com Munson Mano Versus, Doarda, Munsa Cheguei só agora, mas eu vou acabar contigo Seus vídeos que fez sucesso, são tudo copia de gringo Tem 9 milhões de inscritos, mas 8 milhões é fake Junta grana e compra bote com o dinheiro do AdSense Rapper de condomínio, nem as stream, você tem várias batalhas E até hoje não aprendeu a rimar bem Ele fez um álbum, não vi as músicas, é tudo igual Tudo ruim, tudo feio, o que salva é o instrumental, cê toma um pau Se parar com as batalhas, cê perde as views Faz briga com o youtuber pra aparecer, não tritar news Vai postar vídeo chorando, posso até fazer aposta Duas personalidades e as duas são uma bossa Se eu parar com as batalhas, eu perco as views? Tá enganada, tô batalhando contigo e não tá adiantando nada Cadê as views? Mas olha só essa menina, olhando bem parece uma troscanela Versão feminina Esse é meu papel, sou cruel Prefiro ficar famoso com a Peppa do que com o Lucas Rangel Um dia até foi hackeada, teve uma reviravolta O canal era tão ruim que devolveram ele de volta Ela tem dois gatos em casa, até aí tudo bem Mas percebi que são os únicos amigos que você tem Segue no Insta, ouvi meu hobby, vi meus vídeos no YouTube Agora eu descobri quem é a dona do meu fã clube Cê tá se achando demais, é melhor baixar teu ego A tua maior conquista, bloc do Felipe Neto MC de internet, no rap tu é irrelevante Os caras só te conhecem por fazer feat com o cante Até meu gato rima mais que tu e ele só me é Com essa barba tu parece o noel com anemia Tá falando de fã clube e esqueceu que cê não tem Nem os seus inscritos acham que você manda bem Parece uma troscanela, meu mano, tu tá perdido E você é o main conquista, só que ruim e desuncrido Por causa do ranjal fiquei famosa, que engraçado E você que só faz fuma por causa dos convidados O Felipe me bloqueou, mas fiquei feliz O sonho de todo youtuber não ouvi o que ele diz Sou MC de internet, tô MC iniciante Fiz feat com o cante e agora com a insignificante Por causa dos convidados eu ganho fama o tempo inteiro Chamo os cara, xingo eles, ainda ganho meu dinheiro Sempre com o mesmo cenário, sempre com o mesmo roteiro Não sou você que pra ganhar viu, tem que pintar o cabelo Ela quer ser nova, quer feira, mas não discuto Ninguém aguenta assistir em dois, imagina em cinco minutos Me compara com o Michael Kisser, não sou fraco assim É só mais um que eu chamei pra batalha e peidou pra mim Dá pra sentir o cheiro daqui